Se você tem um cachorro, esse vídeo é pra você, continua aqui comigo. Até porque mais de 50% da população no Brasil tem um cachorro. E essas mesmas pessoas que tem um cachorro, elas sofrem com algum comportamento inadequado dos seus cães. Agora deixa eu te contar uma coisa. Você aí na sua cabeça deve estar pensando, cara, eu preciso de um adestrador, eu até sei disso. Só que eu não quero aquele adestrador que vem na minha casa e que vai ficar ensinando um monte de comandos. Eu acho que isso não vai resolver o problema do meu cachorro. E aí você tá certo, você tá bem certo sim. Hoje as técnicas mudaram, as coisas evoluíram. E aquele adestramento chamado, conhecido antigamente, ele já não é mais a solução dos problemas. Ele sim ensina o cachorro. E aí tem uma grande diferença entre educação e ensino. E o adestramento antigo, aquele que você tá pensando, ah, eu não quero militarizar o meu cachorro, vou deixar ele engessado. Senta, deita, junto, fica aqui, etc. Isso é um ensino pro seu cão, sim, ele vai saber fazer os comandos. Mas não necessariamente você vai resolver os problemas comportamentais que seu cachorro vem apresentando. Xixi, destruição, latidos, problemas no passeio. Isso é toda uma parte educacional. E é uma parte de modelagem, uma parte de comportamentos. E a gente vai trabalhar os comportamentos do cão, pra que ele seja um cão educado, inicialmente. E depois a gente tem um cão ensinado. É assim que eu trabalho, é assim que eu ajudo milhares de pessoas que entraram pro meu programa de aula. O Manual do Cão Ideal. Onde elas, sozinhas, conseguem resolver os seus problemas e mudar. Mudar total. E transformar a sua relação com os seus cães. Acabando com os problemas inadequados e tendo cães ideais. Se você quer saber como você pode ter acesso a esse método e também transformar a sua vida, é só você clicar no botão aqui embaixo, saiba mais e a gente se vê.